Olá, pessoal! Nesse episódio de Veículos Histórias, vamos conhecer a corporação de tratores e máquinas Caterpillar. Também conhecida como Cat, é uma empresa mundialmente famosa pela robustez e valentia de seus produtos. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscreva no canal e ative o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então, vambora! Benjamin Leroy Holt nasceu no dia 1º de janeiro de 1849, em Concord, no estado de New Hampshire. Seu pai, William Knox Holt, era dono de uma serraria que se especializou em carrocerias de carroças. Em 1864, um dos irmãos de Benjamin, chamado Charles, se mudou para San Francisco, no estado da Califórnia, e fundou a C.H. Holt & Company, que se especializou na construção de rodas de carroças, e depois de um tempo passou a fazer rodas de metal para bondes. Em 1869, Benjamin passou a trabalhar na madeireira de seus pais, e depois que eles faleceram, se mudou para Califórnia para ajudar seus irmãos. Pouco tempo depois, fundaram uma empresa em Stockton, chamada de Stockton Wheel Company. E por lá, Benjamin, que era considerado pelos familiares como um gênio para mecânica e negócios, começou a mostrar suas qualidades. Logo, ele inventou uma colheitadeira puxada por cavalos para colheita de trigo. Mas Holt sabia que as novidades da mecânica que estavam surgindo logo substituiriam os cavalos, e passou a estudar sobre máquinas motorizadas. Então, em 1890, criou um trator a vapor chamado de Old Betsy, que tinha 60 cavalos. Logo, o sem-vento caiu no gosto do povo local, que também viu utilidade em transportar toras das florestas. Em 1892, Benjamin se tornou presidente da companhia, e a empresa passou a se chamar Holt Manufacturing Company. Enquanto isso, não muito longe dali, na cidade de San Leandro, na Califórnia, existia uma fábrica de tratores a vapor chamada Best Manufacturing Company, fundada pelo genial inventor Daniel Best. Nascido em 20 de março de 1838 em Tuscarawas County, no estado de Ohio, Daniel era um típico aventureiro norte-americano do século XIX, que quis tentar a sorte no oeste dos Estados Unidos. Ele trabalhava na serraria desde criança com seu pai. Mesmo indo para o oeste, continuou no ofício, mas depois que sofreu um acidente perdendo três dedos da mão esquerda, decidiu trabalhar com a cabeça, como ele mesmo dizia. E então começou a inventar máquinas, como um separador de grãos, que fez ele ganhar dinheiro e até lhe rendeu prêmios. Logo, ele começou a inventar implementos agrícolas e colheita de grãos, e viu a utilidade de mecanizar a colheita para aumentar a eficiência de suas máquinas. E então surgiu seus primeiros tratores a vapor. Essas máquinas provaram ser muito eficientes. No entanto, eram veículos muito pesados, passando fácil de 20 toneladas. E na região de Stockton, chamada de Delta da Califórnia, o solo é meio arenoso, o que fazia essas máquinas pesadas afundarem e encalharem com frequência. Benjamin Holt tentou achar uma solução para o problema e aumentou a largura das rodas. No entanto, o trator ficou terrivelmente largo, com 14 metros e uma ponta a outra da roda. Isso tornava a manutenção muito cara, além de ser pouco prático. Em 1901, o ferreiro norte-americano Alvin Orlando Lombard inventou o veículo com esteiras. Seu trator, chamado de Lombard Stimlog Hauler, ou puxador de toras a vapor de Lombard, como o próprio nome diz, foi desenvolvido inicialmente para a indústria madeireira da região de Waterville, no estado do Maine, região que ficava no extremo oposto de onde Benjamin vivia. Holt, que havia viajado até para a Inglaterra para encontrar a solução do problema, descobriu a inovação de Lombard em 1903 e pagou 60 mil dólares a ele para poder fazer veículos usando a sua invenção. Benjamin aperfeiçoou e patenteou muitas melhorias feitas sobre a invenção de Lombard e em 1904 foi feita a primeira demonstração de sucesso do trator Holt sobre esteiras. No mesmo ano, a companhia inglesa de tratores a vapor Richard Horns Ben-Sounds patenteou seu primeiro trator com esteiras. Em 1908, Daniel Best se aposenta e seu filho Clarence Lel Best assume a companhia. Em 1910, a Holt compra Best e Clarence deixa a empresa para fundar a C.L. Best Gas Fraction Company, que continua a aperfeiçoar as ideias de seu pai que há anos estava desenvolvendo máquinas com motores a combustão interna. Em 1911, a empresa Richard Hornsby não ia bem das finanças e Benjamin acaba comprando a patente da fabricante inglesa. Numa das demonstrações dos tratores Holt, um fotógrafo da companhia chamado Charles Clements comparou o movimento das esteiras a uma lagarta que é Caterpillar em inglês. O apelido pegou e Holt decidiu comercializar seus produtos com o nome de Caterpillar. As esteiras se provaram ser muito eficazes, para tração em terrenos difíceis. E quando estourou a Primeira Guerra Mundial, as esteiras possibilitaram que as forças armadas desenvolvessem o que seria o veículo mais importante numa batalha terrestre? O tanque. Os tratores da Holt também foram usados na guerra como transporte de cargas, munições e pesados obuses. Já a companhia de Clarence, apesar de apresentarem veículos muito avançados para a época, não ia bem financeiramente. Após a guerra, a companhia de Holt também estava passando por problemas financeiros. E em 5 de dezembro de 1920, falece Benjamin Holt aos 71 anos. Clarence e Holt trocaram muitas farpas e haviam muitos processos judiciais um contra o outro. Porém, os investidores das duas companhias decidiram unir forças para superar a crise. E para apaziguar os ânimos de Clarence, decidiram colocá-lo como presidente da nova companhia. E assim, em 1925, é fundada a Caterpillar Tractor Company. A união da robustez e inovação da Holt, aliada às novidades da tecnologia mecânica da Best, fez a nova companhia crescer muito rápido e se expandir pelo mundo. A princípio, a Caterpillar começou oferecendo 5 produtos e todos eram tratores de esteira, sendo 3 produtos de origem Holt e 2 de origem Best. Os produtos movidos a motor a combustão interna conquistaram o mercado e a companhia não parava de crescer. Porém, eles sentiram o baque da crise de 1929 e a grande depressão dos anos 30. No entanto, a empresa voltou a crescer por causa do plano New Deal do presidente Franklin Delano Roosevelt, que investiu pesado em grandes obras de infraestrutura no país para gerar milhares de empregos e resolver o problema do desemprego em massa que assolava os Estados Unidos. Nessas obras, os tratores da marca foram amplamente utilizados. Sempre ligado nas novidades da mecânica, a Caterpillar decidiu desenvolver seus próprios motores a diesel. Esses motores estavam ganhando muito espaço no segmento da mecânica pesada, por oferecer muita força em baixa rotação, fator essencial para trabalhos de tração. E ao final dos anos 20, fizeram seu primeiro motor, que em 1931 começaram a comercializar em seus tratores, o D9900, também chamado de Old Betsy, que era um motor de 4 cilindros e passou a equipar o já consagrado modelo Sixty, nesse mesmo ano. A empresa trocou a cor cinza predominante desde a época dos Holt, pela famosa cor amarela. O intuito era encontrar uma cor que poderia ser visível tanto de dia quanto de noite e que agradasse aos olhos. Ainda em 1931, criou a motoniveladora Auto Patrol, que foi criada após comprarem a Rochel Grader Manufacturing Company em 1928. A empresa criada em 1903, fez a primeira motoniveladora motorizada, chamada de Motor Highway Patrol. Foi daí que se originou o nome Patrol ou Patrola. Os motores a diesel da marca foram aprovados pelos clientes, não só pelas qualidades da força em baixa rotação, como também pela economia de combustível, que só consumia metade de um similar a gasolina, e como uma forma de ajudar as companhias a economizar dinheiro em tempos difíceis. A Caterpillar possibilitava aos clientes converterem seus motores a gasolina pelos novos motores, o que ajudou muito a empresa a passar pelas épocas mais difíceis da depressão. Em 1935, lança o modelo RD6, que dois anos depois se tornou o D6. E em 1938, lança os modelos D7 e D8. Esses tratores se tornaram lendários, sendo fabricado há décadas. Os tratores passaram por muitas melhorias durante esses mais de 80 anos, e são fabricados até hoje, se tornando uma das mais antigas linhas de veículos do mundo. Até o final da década de 30, se tornou a maior fabricante de motores diesel do planeta, e essa mecânica já estava disponível para toda a linha de tratores da marca. Durante a Segunda Guerra Mundial, os tratores foram amplamente usados na construção de pistas e bases para as forças armadas. E em 1945, a empresa desenvolve a famosa lâmina dianteira e seus tratores esteira. Depois que a guerra acabou, lançaram o modelo DW10, que foi o primeiro scraper da marca. Graças à sua grande expansão, em 1950, a empresa funda sua primeira fábrica fora dos Estados Unidos, em Coalville, na Inglaterra. E em 22 de setembro de 1951, falece Clarence Leopest, sendo que ele ficou à frente da companhia Caterpillar até sua morte. E em 1954, apresenta um trator de esteira D9, que se tornou o maior trator da empresa até então. Nesse mesmo ano, começou suas operações no Brasil em instalações alugadas, onde fabricavam tratores no regime CKD, e no ano seguinte já compraram um grande terreno no bairro de Santo Amaro, na cidade de São Paulo, capital, onde começaram as construções de sua fábrica brasileira. Em 1955, a empresa apresenta um trator assentador de tubos, ou Pipe Layer, chamado de 583. O trator era dotado de um poderoso guindaste, que pode ser toneladas de tubos e outros materiais pesados. Em 1960, inaugura uma filial brasileira da Caterpillar, e o primeiro veículo fabricado no país foi a motoniveladora 12E, que tinha motor de 115 cavalos. No início dos anos 60, os setores de grandes obras e mineração estavam exigindo veículos cada vez maiores, e em 1962, lançaram o primeiro caminhão fora de estrada, o 769. O grande caminhão basculante poderia transportar 32 toneladas de terra e chegava a 66 km por hora de velocidade máxima. Ele era equipado com motor de seis cilindros e turbo, com potência de 400 cavalos. Nos anos 60, seus motores começaram a sair dos canteiros de obra para as rodovias, sendo que os modelos série 1600 de seis cilindros e o série 100 V8 fizeram um relativo sucesso na época, que logo as principais fabricantes de caminhões dos Estados Unidos passaram a disponibilizar motores Caterpillar como opção. Em 1965, a Caterpillar entra no ramo de tratores e empilhadeiras, quando adquiriu a Tal Motor, uma das principais fabricantes do setor no país. E em 1967, inauguraram a nova sede mundial da marca, que fica em Peoria, no estado do Illinois. Em 1970, a Caterpillar do Brasil ia muito bem, sendo que o 12E já estava quase totalmente nacionalizado, e sua fábrica estava a todo vapor. Nesse mesmo ano, passam a fabricar o primeiro trator de esteira no Brasil, o D4D, que tinha motor de 76 cavalos. Nesse mesmo ano, foi a primeira vez que as vendas do exterior superaram as dos Estados Unidos. E em 1972, a empresa cria sua primeira escavadeira hidráulica, o modelo 225, que era equipado com motor 3208, uma evolução da série Mi 100, e passou também a equipar caminhões. E também lançaram um motor 3406 de seis cilindros, cuja durabilidade e força o tornou lendário, sendo considerado por muitos o melhor motor de caminhão pesado já feito. Outro passo importante para a boa reputação da marca, foi a inauguração da fábrica de remanufatura de motores em Bettendorf, no estado de Iowa. Em 1977, a empresa apresenta o enorme trator D10, que foi o primeiro a usar esteiras expostas em triângulo com a roda dentada e de tração elevada, que diminui a carga excessiva do trem de força, aumentando a durabilidade mecânica. Nessa época, a filial brasileira se expandiu muito com diversos produtos, incluindo scrapers, o caminhão fora de estrada 769, e a escavadeira 225. Ao final de 1976, a empresa inaugurou uma segunda fábrica com modernas instalações em Piracicaba, no interior de São Paulo. Em 1979, a empresa mudou o tom de amarelo, que passou a se chamar de Amarelo Caterpillar. Em 1981, lançaram a família de motores 3 e 500. Esses imensos motores fabricados na planta de Lafayette, no estado de Indiana, foram cruciais para equipar os grandes geradores de energia, barcos, locomotivas e veículos gigantes que a corporação desenvolveria no futuro. No mesmo ano, compraram a fábrica de motores turbinas Solar Turbines. A empresa ficou famosa por sair do setor aeroespacial para focar somente no setor industrial, onde desenvolveram grandes geradores movidos por motor a jato. Em 1985, a empresa cria o modelo 416, que foi seu primeiro trator retroescavadeira. Nessa época, o Brasil passava por uma época difícil, mas a filial brasileira superou essa fase com investimentos em nacionalização de componentes, além de ser fabricante exclusiva de alguns produtos da marca. Em 1986, a empresa faz um trator de esteira ainda maior, o modelo D11. O imenso trator de 4,5 metros de altura e 6,70 de largura vinha com motor 3,508, um V8 de 34,5 litros que desenvolvia 770 cavalos. Nesse mesmo ano, a Caterpillar cria a divisão de tratores agrícolas Challenger, que ficou famosa por suas enormes máquinas dotadas de esteiras. Em 1989, cria um outro gigante, a pá carregadeira 994, que pode carregar quase 44 metros cúbicos de terra de uma vez só. Ele vinha com imenso motor 3,516B, um V16 de 69 litros, que desenvolve 1.375 cavalos. Música 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 Em 1992 lançaram a enorme pá carregadeira 992D, que foi o primeiro a usar joystick no lugar do volante. No início dos anos 90, o Brasil abriu o mercado aos importados e com isso a Caterpillar diminuiu a nacionalização de seus produtos e outros deixaram de ser fabricados, como os caminhões fora de estrada, por exemplo. No entanto, a empresa continuou investindo muito na fábrica brasileira, que continuou focando no mercado de exportação com fabricação exclusiva de alguns produtos. A filial brasileira também passou a montar os motores médios 316 para os caminhões nacionais da GMC. Nos anos 90, a corporação estava com uma gama muito grande de veículos que atendia diversos segmentos. Com muitos produtos no setor de mineração, em 1997, lança um gigantesco basculante 797, que por muitos anos foi o maior caminhão do mundo e era equipado com um curioso motor 3524, um motor tandem, ou seja, dois motores separados que trabalham juntos, que dava um total de 24 cilindros e desenvolvia 3550 cavalos. Em 1998, a Caterpillar compra a fabricante de motores diesel Perkins, e dessa forma, a empresa passaria a usar os famosos motores nos veículos menores, e no mesmo ano cria uma linha compacta de veículos para construção. Em 2001, a empresa introduz a tecnologia Acert em seus motores diesel, um sistema sofisticado que reduzia o índice de emissões e atendia as mais altas exigências do mercado, que passou a equipar a nova família de motores série C. Esses motores equipavam desde veículos menores até as mais grandes máquinas. Em 2002, a divisão de tratores agrícolas Challenger foi vendida para o grupo AGCO, porém, até hoje, a rede de concessionárias da Caterpillar na América do Norte comercializa os tratores da Challenger. Em 2007, a Caterpillar apresenta o D7E, que usa o sistema de transmissão elétrica feito os enormes veículos, que vem equipado com motor C9 e pode vir na versão para trabalho agrícola sem a lâmina dianteira. O início da década de 10 ficou marcado por aquisições importantes, como a fabricante de locomotivas Electromotive Diesel, além da fabricante de veículos fora de estrada Busseiros, e a fábrica de motores alemã MWM, que diferente da filial brasileira, eles fabricam enormes motores. Em 2010, a empresa parou de fornecer motores diesel para os caminhões, pois não conseguia mais atender as normas de emissões. No entanto, a Caterpillar continua firme e forte na divisão de motores, sendo que o maior produto deles é o C17520, um V20 de 105.8 litros, que desenvolve 4 mil cavalos. Mais ou menos nessa época, a empresa queria entrar no ramo de caminhões rodoviários, juntamente com a Navistar. O grupo se chamava NC Square. No Brasil, a empresa expande sua atuação nas antigas instalações da Chrysler em Campo Largo na região metropolitana de Curitiba e a filial paranaense inaugurada em 2011. Em 2012, é lançada a gigantesca escavadeira C120B HFS, que é a maior do mundo e pode carregar em sua pá 65 metros cúbicos e terra de uma vez só. O veículo tem 11,92 de altura e 13,13 de largura. Esse monstro tem projeto de origem Bussayers e usou a princípio a mesma mecânica do modelo RH400, que são dois caminhões QSK60. Um V16 de 60.2 litros, que desenvolve 4 mil e 500 cavalos de potência combinada. Apesar dos ambiciosos planos do grupo NC Square de abrir filiais pelo mundo, incluindo o Brasil, a Joint Venture não deu certo. Mas ainda assim, a Caterpillar entrou no ramo de caminhões rodoviários, criando a linha CT. Os modelos CT660 e CT680 passaram a ser comercializados nas concessionárias e tratores na América do Norte e vinham com o motor Navistar N13, que na versão Caterpillar se chama CT13. Mais tarde, foi lançado o modelo CT681 e na Austrália comercializavam o CT630. Infelizmente, a empresa não conseguiu lidar com o novo mercado e não se destacou nas vendas. Isso fez a Caterpillar sair do ramo de caminhões em 2016. Porém, de um modo geral, seus produtos têm uma excelente reputação, sendo uma das mais famosas fábricas e tratores do mundo, com produtos considerados da mais alta qualidade e robustez. Já a filial brasileira vai muito bem, onde vendeu aproximadamente 80 mil motoniveladoras, 10 mil compactadores e 60 mil tratores de esteira, sendo que um quarto das vendas no país é para uso agrícola. Então pessoal, vocês têm ou já trabalharam em um Caterpillar? Comentem! Espero que tenham gostado, então peço para que deem um like e compartilhem esse vídeo. E eu me despeço com um Caterpillar trabalhando. Até logo e fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau!